Bom dia! Realmente a campanha do Bombeiro é muito bem-vinda aqui no Banco do Sangue. Ajuda muito nas doações nessa época do ano. Realmente o povo foge um pouco por causa do inverno. E convidar todo mundo, de 1º de julho até dia 31, é o horário normal das 7h30 ao meio-dia. Quem pode fazer a doação? Tem que ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que menores precisam da autorização do responsável. Estar em bom estado de saúde, se fumar, 1 hora sem fumar. E tem que trazer um documento oficial com foto. E também vale lembrar que esta época do ano cai significativamente o número de doadores. Sim, cai bastante o número de doadores. Por causa de férias escolares, também o inverno. Então o Bombeiro ajuda bastante. E essa campanha vem numa boa hora? Sim, uma ótima hora pra gente. Então eu queria convidar a todos pra fazer sua doação na campanha do Bombeiro. É de dia 1º de julho hoje até dia 31. De segunda a sábado, das 7h30 ao meio-dia. Só estaremos fechados no dia 9, que é feriado. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web